Bom dia pessoal, estamos aqui na prainha de São Francisco, Itavia 3, aqui está o bebê de papai, Thaís, com o Titã, e nós acordamos hoje ainda bem cedo para vir aqui a prainha para mostrar o nascer do sol para vocês, olha que espetáculo, tem algumas pessoas aqui também, e ele vem ali, isso aqui é a prainha, espero que aquela nuvem que está ali na frente saia, para que o sol nasça limpo e espetacular. Então pessoal, a Thaís me convenceu a ir lá naquela pedra lá, em cima veio o nascer do sol para vocês, diz que lá é mais bonito, que lá veio mais mar, e eu estou contente com esses coqueiros aqui da calçada, olha só, mas ela lá, vou dar essa moral para ela hoje. Pois é pessoal, estamos aqui na tranque, a Thaís me convenceu a ir ali no morro ali, sabe, aqui ó, eu não estava querendo andar muito, mas filho criado, trabalho dobrado, está o Titã Macan Terreno ali ó, Titã Macan Terreno. Olha a subidinha agora aqui, bora, para não. É pessoal, estou destreinado de fazer caminhada na pedra, está doido, eita. Show, hein? Vai valer a pena. É galera, São Fico olha, Olha isso Ele tá me perturbando aí, Thaís Top demais, pessoal Lá vem ele, ó Com assistência do profissional Que é Deus, ali, ó Agora ele vai sair com força Agora Aqui tá o Titã Olha, Titã Olha aqui, Titã Cadê você, Titã? Você quer encrencar com o cachorrinho que tá ali, Titã? O cachorrinho tá no colo É isso aí, pai Eu sou encrenqueiro E eu acho que vou arrumar confusão com o Paçoca Eu vou encrencar com o cachorrinho Eu vou encrencar com o cachorrinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então galerinha, agora estamos indo para casa, iniciar nosso feriadão, provavelmente com churrasquinho, em família. Olha esse pôr do sol, que coisa linda, hein? Vamos fazer um churrasquinho ali e levar vocês para acompanhar o dia com a gente, desde de manhã até de tarde. Olha só, pai, que dia lindo. Olha só, eita, pai, por que sol tem que nascer tão cedo? Que legal, né? Lindo, 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 lindo. Mas por que tem que ser tão cedo, gente? A gente brinca, mas... Olha isso. Olha isso, coisa linda demais, gente. Coisa linda demais. Eu não sei se você vai... Eu, se for que nasceu do sol, que tá mais bonito na tela. Não comente aí. Senão vai... Pode me incentivar ou me desmotivar a fazer mais vídeo. Mais uma olhadinha para vocês, pessoal. Olha que lindo que tá, hein? Lindo, lindo. Os pescadores ali embaixo. E ali, aquela reta quase infinita, ali é a Praia Grande. 28 quilômetros de praia até o final da ilha. Ali que nós costumamos levar o Titã para fazer as corridas dele. Olha aí, pessoal. Porque... Olha o Titã, o problema. Olha o problema. Não pode ver um totózinho que arruma confusão. Ei, Titã. Ué? Guarda a faca. Ué? Guarda a faca. Lua. Mas é encrenqueiro, Robaís. É mais garrafo. Imagina. Mas é encrenqueiro. E vai viajar. Fica preso. Né? E vem a Thaís. E tá aí não desce, pessoal. A Thaís desfila. Olha o Titã. É Titã encrenqueiro. É 2% da bateria. É um cachorro. Tá tendo a relaxar um cachorro e arrumar uma confusão. E aí, pessoal. Vamos despedir aqui do Sambaquia, do Nascer do Sol. Onde você vai? E vamos ajeitar o nosso café da manhã e o nosso churrasco do dia. É, Thaís. Vai assar o churrasco? Hoje eu vou fazer o churrasco na frigideira, não. Hoje eu vou fazer o churrasco no carvão. E aí, galera. Agora tá o Titã. Só pra fazer a sua caminhada matinal. A minha corridinha com o Titã. A diferença é que nós corremos aqui, ó. Nós corremos aqui na boleia, aqui. Vou gastar um pouco de caloria agora. O Titã é todo dia, pessoal. Antes eu vinha todo dia. Agora tô um pouco relaxado com ele. A gente sempre traz eles aqui pra dar a corritinha dele aqui nessa estrada aqui, ó. Em meio à natureza, ó. Ali, ó. Ali tá o mar, ali do lado. E ali vai o Titã. Vou aqui a 10 por hora, ó. Pra ninguém falar que tô judiando do meu animal. Tô até distanciando de mim. Vou ter que acelerar a mão um pouco. Tá me esperando. Aí o Titã faz a caminhada dele aqui. Ele adora vir aqui. Aqui ele corre, estressa, marca as dunas, marca o mato. E passa o dia depois deitadinho, feliz da vida. Vai ver umas motocas ali, ó. Motociclista passeando. E ele vai aí na dele aí. Vai na frente da van. Não muda não o caminho, não. Beleza, pessoal? Essa é a rotina do nosso cão aqui em São Francisco do Sul. Aqui em um dia ele vai correndo com o Paçoca. Botar o Paçoca na frente da van também aqui. Faz um treinamento de corrida com o Paçoca. Ali, ó. Marcando a terrinha. E não perde tempo, não, ó. E ali é um para frente? Ali é um para frente, paramotor. Eu acho que é paramotor o nome. Não tem o seu nome disso direito. Show. Dá uma pegada ali fora aí. Ui. Ui. Então, galera. Agora vamos dar uma caminhadinha na areia, já que o Titã correu, né? Não vou deixar meu animal correr sozinho. Vou dar uma corridinha aqui. Aqui está a Beatriz. Aqui. Ali atrás está as dunas. Dá um giro aqui devagarinho. Olha que beleza, né? Aqui vai ser o meu visual de corrida hoje. Corrida, ó. A minha caminhada, que corrida. Você correu, eu me alerjo. Vai, já não pode correr mais não. Começar a correr sem desmantela. Vamos só dar aquela caminhadinha padrão agora. Deixa eu virar aqui para vocês agora aqui. Onde é que nós estamos? Olha aí. Vamos enfrentar a Mari. Então, galera. Essa é uma das atividades que o Titã ama fazer. Como é que não tem banhista, então é mais tranquilo para ele. Ah, ele já fez a necessidade dele, tá? E lá vai. Um, dois, três e... Tchau. É saltar ele, ele sai correndo na onda, pessoal. Aí ele corre para lá e para cá. Vai lá e para cá. Olha. Aham. E aí ele chega aí, pessoal. Ele dá um tirão e some. Esse lugar aqui é muito bonito, pessoal. E desertão. O pessoal pegando peixinho ali. E aí eu vou ver se pegou peixinho ali. Vem, Titã. Vem, Titã. Vem, Titã. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha aí, pessoal. Olha aí, olha aí. A alegria do cachorro. O Titã é o nosso cãozinho feliz. E assim, nós vai vivendo um dia de cada vez aqui em São Francisco do Sul. Já nos preparando para pegar a estrada. Larga, larga, larga. Larga, larga. Pronto, então senta. Oita, chegou. Olha. Vem, amigos, cá longe. Mara que é meio nervosinho, pessoal. Olha o Titã. Olha o Titã. Eita, velho. Vem aqui, moleque. Então, aqui é bom demais, pessoal. Um lugar tranquilo. A cidade é toda boa. Muito boa. As praias são limpíssimas. Hoje tem bastante gente pescando, mas de peixe está fraco. Cadê o Titã? Ah, está lá. Mas aqui é muito bom. Muito bom. Para passear. As pessoas vêm pescar. E a água não está gelada ano não, hein? Olha. Está da hora. E aí? Como é que está o Domingão? Treinando com o Titã aqui. Eu estava morrendo. Está destreinada na corrida? Estou. Você fala para o pessoal que sobre fazer umas caminhadinhas, é preciso? É preciso. É muito bom, gente. Tem que fazer. Porque, olha, a gente está bem sedentário e vamos fazer o compromisso aí de fazer um exercício todos os dias. Ei, ei, ei. Vamos fazer um compromisso. Fala por você, mas eu vou decidir. Você também vai, mas não. Porque você e eu somos nossa carne. Ah, me pegou agora, pessoal. Me pegou. E aí, gente? Na verdade? Vamos daí. Como nós somos uma só carne, então vamos ter que caminhar junto com ela. E vamos que vamos. O que é o Titã ali? Estava alongado correndo ali para baixo. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Vem, tá? Vem. Então vamos ali para a vaga, pessoal. Vamos ajeitar algumas coisas ali. Vamos. Vamos dar uma passadinha no mercado. Se pegar alguma coisa. Se der tudo certo, vamos fazer um churrasquinho aqui hoje. E escurecer nessa praia aqui hoje. Beleza? Acompanha a gente. Se chegou até aqui, assistiu, gostou, se inscreva no canal. Se gostou bastante, passa para os amigos. Se gostou muito, muito, muito mesmo. Não, não vou pedir pix, não. Segue a gente. Beleza? E assim nós vamos juntos vivendo o dia de cada vez. Agora subiu a areia aqui. Já vai faltando ar. Lugar aqui muito bonito. Aqui andar na areia é... Um pouco cansativo. E tem uns doidos que sobem aquela doninha ali, ó. Parece pertinho. Mas eu cheguei lá em cima, achei quase morto. Ó que dó, pessoal. Lixo aqui, ó. O pessoal vem. Faz o churrasquinho deles aí, sei lá. E o outro joga lixo mesmo. Esse lixo não foi queimado aqui, não. Foi jogado. O pessoal desovou esse lixo aqui, ó. Coisa feia. Infelizmente tem isso em todo canto, né? E aqui em São Francisco não é diferente. É, galera. Estamos aqui. Olha aqui, morena. A Marisca vai fazer o fogo aqui do churrasco hoje. Rapaz, já é quase uma hora da tarde. Eu estou com fome. Bom. Precisa tirar isso aqui fora? A gente vai dar uma pausa aqui para ver os procedimentos. Eu já mostro se ela conseguiu ou não. Essa é a Mária. Ali está a Júlia. Oi. Aqui está o Gabriel. É o filhote. E aqui está a Esquivos Fala. E aqui está a praia. Como eu falei, nós vamos fazer o nosso churrasquinho na praia. E aí, galera. Está aqui os procedimentos da Mária aqui, ó. Vai conseguir. Se ela não conseguir, eu acendo e depois falo com ela que fez. O negócio é defender a patroa. Mas ela vai conseguir. Mas ela vai conseguir. O escopio vai voar? Está boa. Até aqui. E aí, São Chico. Isso aqui é a despedida de São Chico, ó. Despedida do filhote. Olha, não, rapaz. Aí vamos fazer a região norte. Se Deus quiser. É, galera. Estou quase pegando a boléia disso aqui. Olha o óleo. O preço que está o óleo foi. Meio litro óleo. E o fogo nada. Tira os copos do bolso. Estou começando a ficar preocupado. Onde você vai, menino? O óleo vai. Amanhã sua mãe leva. Leva ele. Já tomo aqui. Vamos curtir. Vamos curtir o nosso dia. Dá uma. Manda o pessoal seguir o meu canal aí. Segue o canal. Se inscreve. Compartilha. E dá o like. É isso aí. Vai lá, Júlia. Fortalece o canal aí, Júlia. Deixa o comentário. Não esquece de comentar aí embaixo. Se você conhece a praia, se você conhece o Brasil. É isso aí, galera. Segue o canal. O canal mais bonito do Brasil. Aqui está chegando nossos amigos. Meu amigo princeso. E é porque é. De novo no meu vídeo. Princesa do Sabino. E coraçãozinho de novo pra tu. E eu não corto não. Sem edição, hein? Sem edição. Aqui é Michele. Chegando com a boia. Amor. Beleza, Michele? Beleza. Ah, esse tem o canal de pesca, né? E o canal de pesca? O Insta. Ah, sim, sim. É verdade. Ah, peraí. Puxa na memória. É... Não corto não. Arroba a equipe Jatuba. Repete isso aí, que eu falei na hora. Arroba a equipe Jatuba. Pronto. A equipe de pesca. Não pesca nada, mas tá lá. Os maiores pescadores da região norte do Brasil. Ah, aqui desculpa aí o... Desculpa aí o Baca, o Anderson Guedes, tá? Desculpa aí, mas... A equipe de Jatuba tá na frente. Pelo ousadia. Deixa eu ver aí, filma aí. Aí. Rapaz, vai tomar uma bombeira, hein? Rapaz. Ah, não, meu. Essa tá boa. Carne. Também foi dois litros de óleo aí dentro. Ah, que exagero. Uma vez quando acabar o óleo, vai continuar no carvão essa fogo aí, hein? Galera, notícias boas. A primeira... É que a Mari conseguiu fazer o fogo. Isso. E a Michele concluiu lá. Terminou depois. Nem furrou, né? Você não tava aqui. A Michele fez o quê? Concluiu... Concluiu a fogueira? Rapaz. Eu acendi o fogo que o Sabino apagou. Ô, Sabino. Eu tô fazendo um churrasco. Mostra a prova do crime, Sabino. O que que tá saindo? O que que tem na churrasqueira feia, hein? Eu tô fazendo um churrasco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mas aí tá começando aí o princípio da alegria, né? O princípio das dores, não. Aprendi a fazer um fogo de beijo, é o povo de beijo. Na verdade, nós só filmamos de frente. E aí, galera? Tamo junto. Entrei. Entrei. E feia a nossa foto. É. Não ganhei nenhuma Coca-Cola no trabalho quase. Porque eu tô triste, ó. Você tá fazendo foto ou não? Filmaram, rapaz. Nosso canal. Vê que hora sair, hein? Tem aqui toda hora, hein? Você vai ver só a minha mão chegando aqui, ó. Olha o dedão, olha o dedão. Olha esse dedão aí, hein? Hum. Com a paisagem dessa aqui, meu irmão. Churrasco aqui tá mais gostoso. Ei, ó. Olha mais um que me diz que aí, ó. Eu meto o dedão na raiz. Vou botar o dedo aqui. Vou botar o dedo. Papai, Sabine, ele é problema. Sou mesmo aqui, ó. Sabine, é problema no churrasco, pessoal. Sabine, não pode botar nos nossos churrascos. Eu cobro caro pelo meu serviço, mas também o cliente é bem certinho. Ele é sempre assim, gentil assim, Michelle? Isso eu não posso negar. Não tem como se negar. É 30 anos que eu conheço ele. Não, não adianta mentir, não. Não é, Sabine? Amizade dele quando ainda era sorteiro. Tá saindo aí, minha morena? Suco. Suquinho que eu soube aqui. Suco de abacaxi. Ah, suco de abacaxi, rapaz. Vai ficar bom demais, ó. Vai. Suco feito na van. E o nosso churrascão ali, hein? É top, hein? Fumaceiro ali. Bom demais. Sabe não no controle. Bom demais. Aqui agora eu vou fazer um suquinho de abacaxi para complementar. Eu vou comer um ovo dessa. Olha a panela que bate mesmo, hein? Suquinho na dedo da praia. Olha o bom de ter energia solar, pessoal. De um inversor bom. Aguentar a rodar o liquidificador na manha. Na verdade, essa vão construir tudo com esse inversor aí, com as placas solar. Usava tico-tico nela. Cortei toda essa madeira com a tico-tico nesse meu inversor com a placa solar. Né, Morena? Bora, bora. Bora se organizar para pegar a estrada. Falta pouco. Para a minha amiguinha aqui. Rapaz, que moral, hein? Afinal de contas, né? Olha aqui, ó. Pão de alho veio até nós, rapaz. Essa musa aqui tem que ser bem tratada. Rapaz, e o Sabino quer ir para os Estados Unidos, rapaz. Não pode não. Não vamos deixar, não. Não vai não. Vamos querer minar meu visto aí, né? Olha o pão passando, olha o pão passando. Ah, galera. Sobou moída aqui, ó. A churrasqueirinha aqui já apagada. A grelha ali para lavar. A mesa já limpou. Está aqui o Sabino e eu aqui. A mulher ali saiu para gastar um pouco. Chorando aqui porque a mensagem está só cair no celular. A mensagem chegou aqui. Desceu uma lágrima aqui nos olhos do Sabino. Mas no fim dá tudo certo. Vou esperar a Mari aqui para nós terminar esse vídeo. Lá vem elas, pessoal. Olha que gosta de loja. Rapaz, a minha sorte... Pergunta o que fomos comprar. Calma. A minha sorte é que meu celular não recebe mensagem. Porque meu amigo Sabino aqui, rapaz, a mensagem bateu e desceu uma lágrima nos olhos. Ele já falou assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ele recebe sim, acho que ele não estava com o celular. É, não é isso? O seu recebe? Estava, está recebendo mais não, rapaz. Não pode nem chorar, não. É só alegria, só alegria. Imagina esse tanto tempo escolhendo calcinha. Então, galera, estamos aqui. Hoje já vamos encerrar o nosso vídeo nessa paisagem. Olha só. A lua está ali em cima, ali, belíssima. Não sei se vai pegar aqui na câmera. E vamos encerrando o vídeo de hoje. Olha que paisagem linda aqui, os barcos. Tem um veleirinho ali, velejando ali, meu sonho. E aqui está o nosso pôr do sol. Começamos com o sol e vamos terminar com o pôr do sol. Mas eu não estou sozinho. Está a nossa turma do churrasco aqui, olha. Hã? Está todo mundo? E aí, nós vamos juntos vivendo? Um dia de cada vez! Aê, galera!